Música Vivo sonhando Sou uma portada Vida não é vida de amor Sela com trabalho e suor Forte de sofrer sem ter mordi Morrer Não, 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 não Não, 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 não Eu vi um bamba Sujo de cama Vida não é vida sem conceito Sem trabalho ou suor Fraco de sofrer com ter mordi Viver 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 Vivo sonhando, sonho acordada E a nova vida já começava com trabalho Eu sou um forte de sofrer sem te morrer 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 Amém.